E o ministro Onyx Lorenzoni deu uma invertida na Daniela Lima, da CNN Brasil, que fez ela perder o rumo de casa. Ele deixou ela totalmente engaguejando. Decepção pra esquerda no Brasil. Realmente, pé de pano. Deu uma invertida que a gente vai ver aí que, olha, foi pra lá de show de bola, hein? Vamos ver aí. Defender a não vacinação é defender que a pessoa possa andar com o revólver na cabeça. Minha senhora, aonde que eu defendi na portaria a não vacinação? Não, 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 ministro. Eu não disse que o senhor defendeu na portaria. Eu tô só colocando aqui pra gente não passar informação falsa. Não, senhora. A senhora tá querendo botar a sua narrativa na minha conduta. Isso eu não admito. Porque a senhora tá sendo incorreta. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Onyx Lorenzoni mandando muito bem. Realmente, pé de pano. Ele mandou aí uma invertida excelente. E a CNN Brasil, a Daniela Lima, você gosta? Você assiste? Não assisto nada. Quando muito, eu só tô risado. Essas invertidas é bastante engraçado mesmo. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre o que disse o ministro Onyx Lorenzoni para a Daniela Lima da CNN Brasil? Deixa a sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima. É bom pra só o Jair se acostumando aqui conosco assim, tá ok? Um forte abraço. Capão.